O Mr. Olympia tem sido a competição de destaque para fisiculturistas que buscam ultrapassar os limites da fisiologia humana desde o primeiro show em 1965. Essa busca incessante por músculos levou a criação de alguns competidores mais impressionantes e até mesmo bizarros a subir no palco. No entanto, no final dos anos 80, o fisiculturismo foi afetado pela crescente preocupação em relação ao uso de esteroides em outros esportes. À medida que a mídia e políticos voltavam sua atenção para as drogas, os responsáveis pelo Olympia, Joe e Ben Whader, perceberam que precisavam tomar uma atitude drástica para evitar qualquer controvérsia. Decidiram então introduzir testes rigorosos de drogas no show do Mr. Olympia de 1990, para garantir uma competição limpa e apresentar o fisiculturismo de forma mais positiva. No entanto, poucos perceberam o quão desastroso isso seria. O que começou como uma tentativa de melhorar a imagem do esporte acabou se tornando um dos maiores desastres da história do fisiculturismo. E para não perder conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal. Os esteroides anabolizantes têm sido usados no esporte pelo menos desde as Olimpíadas de 1954, segundo o Instituto Nacional de Abuso de Drogas. A questão ficou séria o suficiente para que o Comitê Olímpico Internacional, o COI, começasse a testar os medicamentos nos Jogos de 1968, marcando um dos primeiros protocolos do tipo. Apesar da repressão, os esteroides não eram ilegais nos Estados Unidos nessa época. Voltando ao ano de 2005, o sete vezes Mr. Olympia Arnold Schwarzenegger disse a ABC News que em seu auge no fisiculturismo por volta dos anos 70, era comum que os competidores simplesmente conseguissem as drogas com médicos. e as tivessem administradas sob supervisão profissional. Todos nós fizemos isso, disse o fisiculturista Sérgio Oliva ao Los Angeles Times em 2003, referindo-se ao uso de esteroides durante os anos de 60 e 70. Tomávamos o ano todo. Fora do fisiculturismo, no entanto, a maré contra os esteroides logo começou a virar. Em 1985, a Sports Illustrated publicou um artigo intitulado Esteroides, um problema de dimensão gigantesca. O artigo revelou o uso de aprimoramentos químicos em níveis de ensino médio, universitário e profissional, incluindo na NFL. Lá ele é usado, um ex-atacante na época, é citado no artigo dizendo que 75 a 90% dos jogadores em alguns times estavam fazendo uso de esteroides. Ninguém podia provar, uma vez que a NFL não testava seus atletas, mas isso aumentou os temores de que o uso de drogas fosse mais comum do que se pensava inicialmente. Competições naturais ou com testes anti-doping já eram realizados nos Estados Unidos desde o final dos anos 70. Porém, em 1990, pela primeira vez, concursos de fisiculturismo de elite foram submetidos aos rigorosos padrões olímpicos. Decidiu-se que os protocolos seriam realizados em dois dos maiores eventos esportivos. O Arnold Classic em março de 1990 e o Mr. Olympia em setembro. Os Waders fizeram questão de que a mídia ficasse ciente da mudança. Eu não conheço muitos outros esportes que tenham feito esforços massivos para acabar com os esteroides como nós fizemos, disse Ben Wader ao Los Angeles Times em julho de 1990. Nós usamos apenas os laboratórios do COI para os testes, porque os hospitais locais não têm as técnicas para detectar o uso de esteroides à base de óleo nos últimos oito meses. O Arnold Classic de 1990 foi um desastre em muitos aspectos. Os competidores foram testados no show, mas levou quatro semanas para que os resultados saíssem. Isso causou grande agitação no fisiculturismo, porque Sean Ray foi coroado vencedor inicialmente, mas teve o título retirado depois que seu teste falhou. Ele também teve que devolver seus 60 mil dólares em premiação. Outros atletas que falharam incluíam o Mr. Olimpia de 1983, Samir Banu, Nimrod King e Ralph Muller. Após anos, Ray contou ao seu colega fisiculturista Flex Wheeler que estava tão livre de drogas quanto possível para o Arnold Classic, tendo interrompido seu ciclo de esteroides cinco meses antes da competição. Sua estratégia não funcionou. De maneira interessante, o homem que acabou em primeiro lugar, Mike Ashley, afirmou publicamente que era um fisiculturista completamente livre de drogas, que competia contra atletas não testados por anos. Agora, o grande teste viria no maior show do fisiculturismo. Cerca de oito meses depois, Ray e seus colegas participaram do primeiro Mr. Olimpia testado para as drogas, em 15 de setembro. Embora os protocolos tenham mudado, os resultados estavam disponíveis 24 horas antes do concurso, a mesma filosofia se aplicava. Se um teste voltasse positivo para um esteroide anabolizante, o competidor seria desqualificado. O fiasco no Arnold Classic mostrou o quão implacáveis os organizadores estavam dispostos a ser nesse ponto. Os profissionais não acreditavam que começaríamos a testar drogas, disse Ben Wader ao Los Angeles Times. Mas eles terão que abandonar os esteroides se quiserem continuar. Não estamos preocupados apenas com a imagem do esporte, mas também com a saúde dos atletas. O fisiculturismo não é destruição corporal. Com as notícias dos testes chegando aos maiores meios de comunicação dos Estados Unidos, é surpreendente que tantos atletas ainda tenham falhado no Olimpia. Quatro competidores foram flagrados com o esteroide anabolizante Winstrol, a mesma droga usada por Ben Johnson, enquanto um apresentou níveis elevados de testosterona. A lista final de competidores desqualificados incluiu Barry DeMay, Mohamed Benaziza, J.J. Mersch, Van Walcott Smith e Vince. Para aqueles que passaram no teste, existia uma diferença notável entre os físicos no Olimpia de 1989 e no show de 1990. Falando em 2018 no podcast do historiador de fisiculturismo John Henson, falecido escritor e repórter de fisiculturismo Peter Magaff, observou que o campeão reinante Lee Haney parecia notavelmente suave no palco. Enquanto o eterno segundo colocado Lila Brada não estava tão definido quanto o habitual. Henson, que também era um fisiculturista natural de grande sucesso, foi ainda mais direto, afirmando que a maioria dos caras parecia fora de forma, muito fora de forma, e alguns deles simplesmente pareciam terríveis. Apesar do desempenho suave, Haney ainda conquistou o primeiro lugar, o que significaria seu sétimo título consecutivo do Olimpia, com Labrada em segundo. Foi uma disputa acirrada, já que Labrada realmente venceu Haney no pré-julgamento, mas perdeu nas finais. Mike Christian, um dos poucos fisiculturistas que Magaff e Henson disseram não parecer que estava pequeno no show, ficou em quarto, embora anos depois ele ainda acreditasse que merecia vitória naquela noite. Lee Haney estava realmente fora de forma naquele ano, pequeno e não muito definido, disse Christian ao Muscular Development em 2017. Shah Rake ficou em terceiro, e eu estávamos em plena forma, então deveria ter sido um de nós. Até mesmo Lee Haney me disse mais tarde que achava que eu tinha ganhado naquele momento. Felizmente, o Mr. Olympia de 1990 teve um desfecho um pouco mais digno do que o Arnold Classic. Pelo menos o campeão pôde manter seus ganhos. No entanto, apesar de todo o foco dado aos testes de drogas, durante o ano eles não perduraram. Em 1991, a indústria mudou de direção, com relação aos protocolos, e nunca mais olhou para trás. Quando perguntado por que os testes foram interrompidos, o presidente do National Physique Committee, John Mannion, deu uma resposta simples. Sinceramente, porque perdemos cerca de metade dos competidores no show, disse Mannion ao The Seattle Times em 1994. O cliente que paga quer ver os homens maiores e mais rasgados possíveis. Esse tem sido o problema com competições naturais. Os promotores não conseguem ganhar dinheiro se as pessoas não comparecerem. Me diz aí o que você achou desse teste antidoping caótico no Mr. Olympia de 1990. Você concorda que seria viável mais testes como esse no fisiculturismo? Ou seria um completo desastre? Deixe sua opinião abaixo que eu vou adorar saber. Também compartilhe para um amigo ou amiga que precisa ver esse vídeo. E para descobrir o que praticamente acabou com a carreira de Vitor Martínez, é só clicar no primeiro vídeo que está aparecendo na sua tela. Eu sou o Jeff e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!